Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up É aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje a gente veio aqui pra deixar todo mundo muito nervoso É o seguinte rapazada, eu vou mostrar pra vocês uma batalha Que, cara, eu usei o meu deck, que é um deck chato demais É esse deck aqui, ó, vou deixar pra vocês aí na tela pra vocês verem Este deck aéreo, cara, totalmente aéreo Cara, uma loucura, porque esse deck é muito chato E quando ele encaixa, cara, o cara fica revoltado E aí é hora de fazer a zoeira, né irmão? Então, agora vocês vão ver uma zoeira muito top E olha o que aconteceu, mano Olha que zoeira e olha que da hora o que aconteceu Que o cara não esperava, ele tomou um vareio desse deck Muito legal rapaziada, então vamos lá Vamos ver como foi É isso aí, agora Partiu rapaziada, então vamos lá Começando aqui, ó É o meu deck aí, aéreo Contra o deck desse Pero Do clã Milanos aí Vai saber, né moleque Ele veio com um deck de gigante real Servos, bárbaros, goblins Choque O deck básico, né rapaziada O deck basicão E aí eu fui tentando montar minha estratégia Ele já meteu ali, ó Um coletor, ele cheira Eu falei, meu, vou zoar Já meti uma fireball lá no coletor dele Já pra deixar ele na desvantagem, assim Pra ele saber que ele gastou Ele cheira e não vai ter recompensa, rapaziada E ele colocou o gigante real Eu soltei ali, ó Os meus servinhos do lado direito Ele jogou o choque Então eu consegui jogar meus servos aqui embaixo Pra destruir o gigante real dele Foi tranquilo Agora eu vou começar a minha estratégia Independente do que ele faça Então você vai ver ali, ó Eu vou colocar ali, ó Muito bem Vou colocar muito top O meu lava round do lado esquerdo aqui, ó E na sequência aquela estratégia Combando com o baby dragon por trás E aí você vai ver que ele vai ficar meio confuso no que fazer Ó lá, até vacilei ele um pouco Perdi o time Coloquei ali o lava round Ele meteu um elixir Coletor elixir E aí eu soltei o baby dragon Aí ele ficou desesperado Falou, puta, ferrou Aí ele soltou os servinhos Só que ele soltou na frente Junto com a torre dele Então na hora já caiu, né Já morreu todos Porque ele devia ter colocado atrás Do meu baby dragon, entendeu Eu soltei ali um fireball Pra destruir ali O coletor dele de novo Deve ter ficado puto Já caiu a torre dele E aí, cara Agora tá tranquilo pra mim Tá tranquilão E aí eu esperei as ações dele Pra poder fazer também O meu contra-ataque Mas antes disso Coloquei aqui, ó Um coletor de elixir Do lado esquerdo Do lado direito ali embaixo Porque ele já ia tentar Atacar minha torre da esquerda E aí Deixei ele trazer a tropa dele Na hora que ele colocou o gigante real Eu falei, agora vamos Coloquei o meu A minha pequena Minha pequena quantidade de servos Pra poder chamar a atenção dele E ver o que ele ia soltar Ele não soltou o raio Na sequência Soltei a minha horda de servos E aí consegui me livrar Do gigante real E dos servinhos dele Sem tomar quase dano nenhum Acho que só foi um dano E aí na sequência, moleque De novo a estratégia E olha que bacana O que aconteceu, rapaziada Coloquei minha estratégia Em funcionamento Coloquei o lava round Coloquei o baby dragon Ele ignorou E foi do outro lado atacando Colocou ali o gigante real E os bárbaros Os bárbaros eu vou destruir ali Com a minha valquíria E aí o gigante real Eu soltando Vou soltar ali na sequência A minha horda de servos E destruo facilmente Do outro lado O baby dragon Tá acabando com a torre dele Ele nem percebeu Ou deixou pra lá, né? E aí o que acontece Ele destruiu a minha torre aqui Mas ó Já era Porque eu soltei Um segundo lava round Lá em cima E agora eu vou começar A zoeira, moleque Comecei a zoeira Coloquei um balão Então tem dois lava round Um baby dragon E um balão E aí comecei a zoar Uau E ele ó Sem tentando Se fazer qualquer coisa Eu mantendo Vários emotes Choro Risada Nervoso Dando risada Arrachando o bico Fazendo assim pra ele Aloprei, rapaziada E foi uma vitória Muito top Agora isso daí Foi pra lavar a alma Porque cara Quem nunca ficou nervoso Quando o cara começa A meter vários emotes Rapaziada É isso aí Pra ficar ligeiro, né irmão Me trombou no rolê É isso aí que acontece Vou zoar mesmo E é isso aí, mano Então é isso aí, rapaziada Você que curtiu a zoeira Já mete aquele like Aqui embaixo Pra fortalecer E se você também Já passou por isso Já comenta aqui embaixo Pra você saber também E aí eu vou comentar Com vocês aí O que aconteceu Beleza, rapaziada Então é isso aí Se você é novo no canal Essa é a hora Se inscreve agora mesmo Pra não perder nenhuma novidade Supercell Trazendo atualizações Novidades Eu trago aqui também Rapidinho, rapaziada Então é isso aí Muito obrigado Um abraço Não me venham com papagaiadas É nóis Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto